É meus amigos, o que parecia um dia tranquilo, sossegado e muito calmo aí, ó Acabou de se tornar um dia meio que bombástico pra galera que é fã de Mortal Kombat Pois, finalmente, foi confirmado a vinda de um novo filme de Mortal Kombat, cara E a gente vai comentar sobre isso daqui, mostrar tudo o que aconteceu pra vocês O que eles trouxeram de informações e muito mais E eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje Alanios, o roteirista demitido aqui Exatamente, cara, porque assim, foi notícia boa ou ruim para muitos fãs de Mortal Kombat Mas com certeza foi uma notícia muito ruim pro escritor do primeiro, viu? Vocês vão entender daqui a pouquinho do que a gente está falando Então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, vamos lá, Alanios, sem mais delongas, começar a discutir aqui Estamos aí nesta quarta-feira muito tranquila Onde, do nada, eles anunciam, né? O Deadline postou uma notícia Falando que o Mortal Kombat 2, o novo filme aí da franquia Está sim em desenvolvimento Só que não está trazendo de volta o nosso querido escritor Greg Russo, que foi o cara que fez o roteiro do primeiro filme Ou seja, o garoto foi demitido Eu estava até comentando com Alanis em off Enquanto o Todd Garner estava lá no mês de dezembro Fazendo aqueles teases Pô, tem novidade em 2022 pra vocês e tal O Leo Sten também entrou nessa onda aí A gente achou muito estranho O Greg Russo está calado, entendeu? Porque ele estava responsável ali também por participar e tudo O Simon McCoy, que é o diretor É outro, que está muito quietinho no canto dele Está falando nada até agora E eles não mencionaram nada acerca do Simon McCoy A única coisa que eles fizeram Nesse anúncio do Mortal Kombat até agora Do novo filme É confirmar o novo escritor Que é o Jeremy Slater Entendeu? E a gente puxou um perfil do cara aqui Pra poder trazer algumas informações pra vocês Mas antes, Alanis Vamos mostrar pra essa galerinha aqui O que está acontecendo Estamos seguindo o perfil do nosso querido Todd Garner Safado Que fica fazendo os teases aí pra gente Deixando a gente, né Pô, imaginando Quanto que vem, quanto que não vem E temos aqui, mano Todd Garner hoje Duas horas atrás Se colocando, ó Bom dia a todos Espero que este dia seja ótimo Beleza Safado já sabia o que viria E aí quando o Deadline postou a notícia Falando sobre a produção do Mortal Kombat 2 e tudo Ele veio no Twitter e postou isso aqui, Alanis Yes Esse número 2 pegando fogo aqui e tal E simplesmente isto E aí um pouco mais pra cima Ele coloca aqui, ó New Line Moving Forward, né Tipo, você está seguindo adiante Com uma sequência de Mortal Kombat E eles falam aqui que o Jeremy Slater Que é o escritor do Moon Knight Que é aquele seriado que eles anunciaram recentemente aí Do Cavaleiro da Lua Que mais parece um noob saibut Ele vai ser o cara responsável por escrever o novo filme do Mortal Kombat Aí vem o Todd Garner aqui, pimpão Esse sorrisão danado Tipo assim, eu sabia Eu enganei todos vocês no mês de dezembro Se bem que ele não enganou Porque ele falou que a gente teria novidade em janeiro Ele tinha comentado a respeito disso e tal Então realmente nós tivemos Aí ele está aqui com o número 2 Aí ele colocou esse texto aqui, né Alanis, falando Amo minha família de Mortal Kombat Obrigado por serem pacientes Estamos trabalhando duro Para garantir que valeu a pena a espera E aí deixa eu só conferir Se teve mais alguma coisa I can't follow you now Aí ó Sacana, mano Ele comentou que agora Ele pode seguir o Jeremy Slater Já que foi oficialmente anunciado Que o cara está escrevendo o novo filme do Mortal Kombat Ele não podia pra não dar dica, né Já segue ele também, já Já vou seguir ele também, mano Jeremy Slater Você está na mira do meia lua, filho Você faz bosta pra você ver E é isso aí, né Alanis Ó, a Jessica McNamee Veio aqui, ó Que é a Sônia Do primeiro filme do Mortal Mortal Kombat 2.0, baby Max Huang Kung Lao Já postou aqui também Retweetou Então É isso, né galera Está acontecendo E nós teremos sim, né Alanis Um novo filme do Mortal Kombat No horizonte E o que você tem a dizer, meu amigo Sobre isso aí Sobre a troca de escritor E tudo mais Dê-nos a sua opinião aí A respeito disso O que eu tenho a dizer É que o GIF que o Queen Você compartilhou É sensacional Na moral A arte do 2 Sugere algumas coisas ali Mas Eu não vou Arriscar muito Pra esse lado agora Vou esperar um pouco mais ali Pra ter algumas conclusões Fortes ali No entanto A gente comentou Diversas vezes Primeiro Mortal Kombat O grande problema dele Foi o roteiro O roteiro foi um grande problema Porque quanto mais você começa A pensar A respeito De algumas coisas Que aconteceram na história Mais Você começa A entender Que faltou informação ali Pra muita coisa E algumas decisões Não fazem sentido Dentro do que aconteceu ali Por exemplo O Gilao está ali Pra morrer na mão do Shamsung E o Kouliang Em vez de tentar ajudar Com o Liu Kang Impede o Liu Kang De ajudar Quer dizer Nada a ver E aí de repente Do nada Ele vai lá E tem uma crise De personalidade E se torna O salvador da pátria O cara que manja Dos planejamentos Pra resolver todos os problemas Então assim É um shift de personalidade De uma hora pra outra Que não tem sentido Nenhum ali E não estava no torneio Tom Hider Poderia interferir Sabendo dessas paradas A gente já começa A gente ver os problemas Que tinha ali no roteiro E o outro problema Foi de edição Que a gente comentou Mas o de edição É um problema menor Se comparado Com o do roteiro Isso pode dar um respiro Legal pro filme Porque assim Vai ser uma outra visão Esse cara Ele pode realmente Arrumar muita coisa Pro lado do Kouliang Não vai ter como O cara tá ali A não ser que Como eu tava pensando Em off aqui Ele dê menos espaço Para o Kouliang No próximo filme E foque nos personagens De Mortal Kombat Que é o que nós queremos ver Ele pode sim Fazer essa mudança Isso tem como acontecer Talvez uma eventual morte Do Kouliang Embora eu acho Um pouco provável aí E a marca do dragão Alanius Isso é facilmente esquecível Se eles quiserem Deixar isso ali pro lado E não falar mais nisso De boa Isso aí dá tranquilo Pra eles poderem fazer O lado do Kouliang Que é meio complicado Porque ele foi um personagem Central no primeiro filme Então tem certas coisas ali Que eles fizeram no primeiro Que eles conseguem arrumar Algumas vão ser meio complicadas Como o Kouliang O próprio Kung Lao Que já morreu Entendeu? Vai ser difícil Eles trazerem ele de volta Como humano Eles podem trazê-lo Como espectro Ou alguma coisa do gênero Ajudando o lado aí Dos vilões e tal Só nos resta esperar Mesmo poder saber Mais informações E ver o que vai acontecer E além disso Alanius Nós trouxemos aqui Pra galera Pra poder mostrar aqui Um perfil do Jeremy Slater Aqui no IMDB Pra poder mostrar pra vocês Alguns trabalhos Que ele fez O perfil dele é bem dividido Porque se a gente for descer Porque se a gente for descer aqui Depois a gente fala Das coisas boas Nós temos aqui Death Note Que você sabe muito bem Que é aquela adaptação Mega horrorosa Horrível Escrota Bostona e tal Que eles lançaram na Netflix Assim Esculacharam mesmo Alanius É mega fã de Death Note Tá aqui pra não me deixar mentir Que o negócio é uma porcaria E aí nós temos também Quarteto Fantástico Que foi aquela nova versão Que a galera não gostou De modo algum Eu não cheguei a assistir Mas do tanto que a galera Falou mal desse filme Do Quarteto Fantástico aqui Eu acabei não assistindo Mas Mas Pra poder equilibrar a balança aí Pra galera não começar Tipo Poxa Lá vem outra porcaria Do Mortal Kombat e tal Calma Porque o cara teve coisas boas Também no seu currículo Ele lançou Esse Exorcista aqui Uma série de TV Que ganhou nota 8 de 10 No IMDB A gente tava olhando Entendeu Eu não assisti Mas pelo que a gente tá vendo Que o negócio é bom E o Umbrella Academy Que é uma série assim Que pelo menos que eu vejo Nas redes sociais É extremamente elogiada E também tem a mão Do Jeremy Slater aí E agora Essa série do Moon Knight Que foi anunciada Recentemente aí Que tá na fase De pós-produção já Entendeu Que é o Noob Cybot Da Marvel aí Eles tão copiando Mortal Na caruda Mentira gente Eu sei que não tá Calma Relaxa É só brincadeira mesmo É só uma analogia com Mortal Então assim né Alanios O cara tem trabalhos Que foram uma porcaria Que podem deixar preocupado Algumas pessoas aí Mas ele também tem trabalhos Que convencem né brother Assim Tem o Acme ali também né Que a gente não sabe Nada a respeito O que eu penso é o seguinte Se ele fez o primeiro Quarteto Fantástico Foi uma bosta Mas a Marvel Chamou ele pra fazer Moon Knight Quer dizer que alguma coisa Ele acertou no Quarteto Fantástico Não e outra coisa A Marvel Chamou esse cara Pra poder fazer coisa lá E a Marvel deve filtrar Bem a galera Que trabalha com ela Por conta do status Da empresa né mano Exatamente É qualidade Disney E vocês sabem Que Disney não brinca em serviço Isso é uma coisa Que deixa Dá uma aquecida no coração Com relação a esse cara Que esse cara tá escrevendo Mortal Porque eu acho que O ponto fundamental aí A gente vê né Os pontos que ele errou E tudo mais A primeira coisa que a gente Deve perguntar é De quem foi a decisão De fazer as alterações Que estragaram as obras Por exemplo Vou falar daquele Que eu tenho propriedade Que é o Death Note O Shinigami lá O Ryuki Ele tá sensacional Até frases do anime Tem nele Agora O grande problema ali Que é o Kira A Missa Missa E tudo mais Que são personagens importantes Pra história do Death Note Foram completamente alterados ali E aí que é o que fica Tipo De quem foi essa decisão Entende Foi do roteirista Ou foi da direção E da produção Porque é o que é Né O cara escreve Mas se o diretor Vem e fala Não Eu quero um negócio diferente Muda isso aqui O cara tem que mudar Se pega no produtor Aí ele fala Não Eu que tô pagando Eu quero que seja diferente Tá bom Sabe Tem produtor Que não deixa na mão do diretor Quer que a palavra seja dele Então tem muito isso Que a gente leva Em consideração ali E é por isso Que a gente vê Que o Umbrella Academy Moon Knight e tal São séries que a gente Moon Knight é uma grande promessa Né O Umbrella Academy E o Exorcista São séries que deram muito bem Então o que a gente tem Que considerar é isso De quem foram as decisões Que estragaram tudo E que os trabalhos Mais recentes do cara Ele acertou a mão É mano Vamos ver quem vai ser o diretor Se vai ser o Simon McCoy De mesmo Pelo silêncio do cara Eu não me surpreenderia Se eles trocassem o diretor também Mas vamos esperar galera Vamos esperar A gente não tá dizendo aqui Que o filme vai ser uma maravilha Isso aqui a gente tá levantando Expectativas com base Nas informações que a gente tem Do Jeremy Slater A Marvel ter contratado o cara E tal Ele pode ir lá Fazer um trabalho bostão Com Mortal Kombat 2 também Existe essa possibilidade Querendo ou não E depende muito também De investimento Que os caras da Warner Vão querer colocar ali Pra poder fazer esse filme Novamente Mas eu acho que eles vão colocar mais Ainda mais que o treco Foi bem no HBO Max O primeiro Eles vão querer fazer um 2 Foda Pra poder atrair ainda mais pessoas Pro seu serviço de streaming Mas é isso galera Comentem aqui embaixo agora O que vocês acharam De tudo isso daqui Que a gente comentou O que vocês acharam Desse anúncio O que vocês acharam Dessa troca de escritor Que vai trazer um impacto Sim pra história Vamos ver o que eles vão fazer O que eles vão mudar Aí nesse negócio Se eles vão conseguir consertar Algumas das coisas ali Que a gente não gostou Deixa aqui embaixo Suas opiniões A gente vai adorar ver de cada um E não se esqueça novamente Deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Pessoal Vamos ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí E até mais Vamos Tchau 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 Tchau